De meados de maio em diante, grande parte do Brasil sofre uma transformação. As chuvas dão lugar à estiagem e o verde das pastagens perde espaço para o amarelo, seco e quebradiço. Nessas regiões, os pecuaristas estão habituados a lidar com as dificuldades da seca, entre as quais destaca-se a perda de peso do gado. Seu Gideão Silvério da Silva, pecuarista de Anápolis, Goiás, com mais de 50 anos de experiência no assunto, nos conta como a seca afetava a criação. Nós tínhamos muitos problemas com deficiência de gordura. O gado, além de engordar menos, ele tinha uma perca maior de gordura na época da seca. E isso a gente incomodava muito, porque quando chovia, o gado estava muito sentido. E o grande problema é quando chove, quando começa a chover em setembro, o gado tem que estar com uma saúde boa e com uma certa gordura para poder embalar. A busca por um sal que atendesse às necessidades do gado na seca levou seu Gideão a conhecer o Select da Champion Saúde Animal. Bem, a gente fez várias pesquisas com outros produtos, e quando a gente usou o Select, foi assim de... A gente usava, o custo era um aumento de 5, 6 reais por mês. Hoje a gente está conseguindo 1,20, 1,10. A comparação com os vizinhos é inevitável. Nós temos aí o uso do Select Cria e do Select Fósforo, que tem dado um resultado excelente. A gente tem observado, tem observado outros colegas, outros fazendeiros aí, que não usam, a gente vê a perca de gordura, de gado deles. Mas não é só no ganho de peso que o pecuarista vê vantagens no uso do sistema Select de mineralização. Normalmente, o grande problema do fazendeiro é a vaca perder sídio, ou não abre o sídio. Então, com o Select Fósforo e com o Select Cria, ele tem uma fertilidade nas fêmeas muito maior. O aproveitamento de preenês dá aí em torno de 95, 96% no gado. O ganho panderal, o aumento no índice de preenês e o aspecto sadio do rebanho, alcançados graças à utilização do Select, fazem com que seu Gideão dê uma dica para o amigo pecuarista que ainda não fez a escolha de sal mineral para a seca. Nessa época de ganho que o gado normalmente mantém a gordura, ele ajuda muito mais por causa dos microelementos e por causa do fósforo separado e vai consumindo na medida que ele tem necessidade. Acho que é a hora oportuna, é a melhor hora dele testar esse produto, porque é um produto que vai dar para ele uma estabilidade de peso muito maior. Então, acho que a época é excelente. Qualquer época é a época de usar o Select. A CIDADE NO BRASIL